Senhores, vamos começar então, por gentileza, convido o doutor Aurélio Souza, da Usina Azul, para agora fazer uso da palavra. É só esse painel, a gente vai falar sobre mudanças climáticas, sustentabilidade da cidade, transição energética. Tem mais duas pessoas que vão falar comigo aqui, de altíssimo gabarito, amigos de longa data e alguns mais novos, né André? Mas estamos na semana da COP, uma semana que está se discutindo mudanças climáticas, que rumo nós humanos vamos conseguir dar para as ações que a gente está, enfim, executando nesse planeta. E eu trago essa imagem da Amazônia, pensando que, vou ler um pouco ali, os serviços ambientais de qualidade melhoram os serviços ecossistêmicos, que criam melhores condições de vida para os utilizadores desses sistemas. Quem somos? Quem são esses utilizadores? Nós mesmo. Nós seres humanos todos, e fauna, flora, e estamos todos integrados. Então, como preservar os serviços ambientais prestados nesse nosso planeta maravilhoso que é a Terra? De uma forma, para criar melhores condições de vida para o usuário desse sistema global, a gente precisa olhar, então, toda a agenda dos objetivos de desenvolvimento sustentável que orientam, assim, de forma mais macro, essa discussão. Em particular, eu tenho trabalhado muito com o ODS-7, que é o Acesso à Energia Limpo e Renovável, mas sem o ODS-7, ou melhor, todos os outros, quase a maioria, dependem do ODS-7. O ODS-7 de Acesso à Energia, quer dizer, sem energia, eu não tenho como erradicar a pobreza. Sem energia renovável, eu não tenho como reduzir a fome. A gente precisa de energia para transformar alimento, processar. Sem energia, eu não consigo criar condições para os hospitais, clínicas, refrigerar vacina. Não tenho como levar a educação sem a energia, com a tecnologia hoje de mídias e vídeo, principalmente nos sistemas isolados da Amazônia, que eu trabalho bastante. Como é que a gente vai dar a equidade de gênero, quando existe uma pobreza energética também? Como vamos falar em água? Preciso bombear essa água, tratar, purificar, encaminhar isso para as pessoas. E aí vai. Você vê que a energia está associada a vários outros diretamente. Como é que eu vou falar das cidades resilientes, sustentáveis, sem falar em energia renovável? Como eu vou continuar gerando energia fóssil, principalmente onde a geração termoelétrica está ganhando força agora por conta dessa crise hídrica que a gente está vivendo? Então, a energia acaba sendo uma atividade, um serviço transversal, importantíssimo no mundo moderno. Eu peguei um estudo, agora recente, sobre a classificação dos municípios brasileiros. Esses aqui são os top 10. Olha que todos são de São Paulo. A maioria do interior de São Paulo. O primeiro que podem ser ali é Morungaba, São Paulo. E a potuação está ali, 73%. E aqui está o peso dos ODS em cada um desses municípios. Quando a gente pega os top, below, os últimos municípios, olha que tristeza. A maioria no norte e nordeste. A maioria. Pará, 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 Maranhão, Amapá. Maranhão também. Bahia parece ali com Santa Luzia. Um dos piores que é aqui no sertão nordestino. E aí a gente, quando, não dá para abrir, mas quando você vai abrir o espectro do que é que realmente está impactando, o ODS-7 está aqui. Mas tem saneamento, tem saúde, todos aqueles que eu citei. E o que eu vou apresentar aqui agora, ali está um mapa mostrando. Eu queria trazer esse comparativo. Esse, na verdade, vai estar na minha apresentação de amanhã. Mas esse é um estudo que teve há muito tempo atrás, quer dizer, uns 20 anos atrás praticamente. Foi revisitado há pouco tempo. Mas olha só, o acesso à energia e o desenvolvimento. O que é que a gente está vendo aí? Sudeste, mais energia, mais desenvolvido. Norte e nordeste, menos energia, menos desenvolvido. Então tem uma correlação direta entre cidades, consumo de energia e desenvolvimento sustentável e desenvolvimento humano também, o IDH. Então, eu trouxe esse slide aqui, mas como baiano de Salvador, eu trago esse slide aqui, não é para cobrar ou para falar mal da minha cidade, não. Eu trago esse slide aqui porque essa é a realidade que a gente vive hoje e a dificuldade que é implementar um programa com todas essas vertentes. Hoje em dia, no Brasil, no mundo. Então, Salvador está ali com a pontuação geral de 55 pontos, quase na metade do intervalo ali. E por isso, eu sei que existem políticas públicas, o André vai colocar aqui algumas, para melhorar isso. Em curso, mas política pública, ela leva tempo, tem que ser paciente, mas ela tem que começar em algum lugar. E Salvador, você olha que o ODS-7, que é o de energia, ele considera já como um ODS atingido. Ou seja, todo mundo tem acesso à energia aqui dentro da cidade. Mas existem outros que ainda estão, por exemplo, na equidade, gênero, saúde. Agora, nessa pandemia, esse indicador já deve ter melhorado um pouco. Mas as cidades são classificadas pela pontuação final. Então, essa pontuação mede todo esse progresso que a gente está vendo aqui agora. Então, assim, isso aqui, na verdade, é uma sinalização de um caminho que a cidade precisa tomar para reduzir suas emissões, transformar a cidade mais resiliente. Salvador é uma cidade litorânea. Quem acompanha as discussões sobre mudança climática, sempre há uma discussão sobre a elevação do nível do mar. Como é que isso vai impactar, subir um metro, meio metro, 20 centímetros. Então, tem bairros aqui, lá na Cidade Baixa, a gente sabe que ali, toda a Cidade Baixa era um aterro. Se for um aterro, já estaria comprometido. Bom, então, a situação é a seguinte, as cidades com poucos recursos estão crescendo muito rapidamente e aleatoriamente. A gente pode ver no mundo todo, principalmente no sul, no hemisfério sul, América Latina, África, até Sudeste Asiático. E muitos assentamentos informais, aí favelas e assentamentos que estão surgindo da noite para o dia. E economia informal também. Salvador é muito conhecida por essa economia informal. A gente sabe que, por exemplo, a população conta com o carnaval para poder fazer uma graninha extra. Mas, globalmente, quase um terço da população dessas cidades possui um mau serviço. E aí, por serviço, eu digo habitação, qualidade, transporte, água, saneamento e energia. Então, um terço do mundo, 1,2 bilhões de pessoas, então, um em cada três residentes urbanos sofrem com mau serviço. A desigualdade é medida, normalmente, em diferença de renda, mas isso aí só mostra uma ponta, uma variável. Então, o acesso a desigual infraestrutura e serviços essenciais pode ter um impacto muito maior na vida das pessoas. Então, quando você olha de longo prazo, essas diferenças de rendimento, é só mais uma das variáveis, mas existem muitas outras. E os esforços globais, então, para combater a pobreza e as mudanças climáticas dependem de como as cidades enfrentarão esses desafios. A maior parte de concentração de consumo de energia está nas cidades, nas indústrias, as emissões estão nas cidades, nas indústrias. O Brasil tem uma particularidadezinha, mas acho que foi, não sei se foi você, André, que mencionou de manhã que Salvador é energia, é uma das principais emissões. Segundo, a principal emissão deve ficar atrás de transporte. Então, a energia é a segunda maior emissora de gás de efeito de tufa da cidade. E aí, a geração distribuída entra como uma luva para reduzir essas emissões usando fontes renováveis de energia para gerar. Eu não vou avançar muito nesse gráfico, mas a mudança requer você sair, eu não enxergo aqui, um acesso desigual, a cor não foi muito feliz, mas assim, onde você tem custos econômicos, baixas subsistências e saúde com degradação ambiental, você tem o status quo de hoje. E o que a gente precisa? Um excesso equitativo, prosperidade econômica, saúde, bem-estar e qualidade ambiental. Isso, sim, é uma mudança que vai transformar as cidades. Esse lado de cá, aqui de perto, eu não consigo enxergar. Esse é um estudo que saiu recentemente. E eu vou deixar, então, aqui, depois, o Adalberto, especialista na área de transporte com baixas emissões, presidente aqui da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. O André, aqui, vereador da cidade, vai falar o que está acontecendo e a legislação e a bandeira que ele sempre levantou no Partido Verde. E o mundo mais resiliente e mais humano é um mundo que precisa estimular o crescimento econômico sustentável e inclusivo. Existem pouquíssimas linhas de financiamento, o financiamento para a base da pirâmide, em particular, quando se inclui a questão de gênero. Quando você vai ver o quanto dos recursos vai parar na mão de uma mulher, de uma mãe de família, é muito, mas muito, muito menor. Se eu não me engano, o número está entre 98% vai para a mão de um homem e 2% vai parar na mão de uma mulher. E eu estou falando especificamente da questão de gênero, que existe um programa em curso no Brasil, que é o Brasil Energy Program, com o governo britânico, do qual eu faço parte também, e existe lá uma agenda voltada para essa discussão de gênero, e a gente vai voltar nesse assunto. Então, me pediram, olha, não esquece de falar do gênero e fala dessa questão inclusiva. Então, a transição energética no Brasil, e em particular nas cidades, está aqui. Energia renovável, transporte eficiente, são duas variáveis desse conjunto todo que eu acabei de mencionar. Então, no mundo, a energia renovável é uma oportunidade para a manutenção dos ecossistemas, manter eles funcionando, aumentar a resiliência global em qualquer cenário de transição energética, inclusive, renováveis, fontes renováveis de energia, energia solar, eólica, da biomassa, agora hidrogênio, está muito mais em voga. E esses números aqui mostram um pouco da variação na última década. Como houve uma redução do número de pessoas sem eletricidade, são dados do IRENA, como diminuiu o número de pessoas também com acesso a combustível limpo para cozinhar, e a parcela da energia renovável, como aumentou no mundo também, um porcento, nada comparado com o que a gente precisa para chegar no volume. Aqui está o meu currículo, depois vocês podem ver, esse material vai ficar à disposição, e corri para dar tempo de a gente responder perguntas no final e agradecer o convite aqui dos amigos. Não é? Espero ter atendido aí o tempo. Perfeito. Em nome da organização, agradecemos ao doutor Aurélio Souza, muito obrigado pela apresentação. E aí E aí E aí E aí Obrigado.